Olá, meus queridos! Vamos à página 79, leitura 2. Continuamos em outras formas de ver o mundo, só que dessa vez, ao invés de pinturas, vamos analisar esculturas. Pietá, feita por Michelangelo em 1499, gente, Idade Média. Escultura famosíssima. E a valsa, criada em 1905 pelo artista francês Chadeau. É artista, né? Francesa Chadeau. Pietá. Quando você olha assim, vê pelos detalhes da obra, você pensa, gente, mas que estilo, que matéria-prima. Na época eram mármores, granitos, não tinha tanta variedade de ferramentas assim. Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre os autores. A Camille Chadeau, que foi uma inovadora para um artista na época dela fazer uma... A gente já vê aqui que aqui já tem traços de quê? De modernismo. Estou no início do século, aqui eu estou na Idade Média, né? A Idade Média tinha muita questão da igreja, do pecado. Então, aqui eu tenho o quê? A Maria com Jesus nos braços, feita por Michelangelo, aquele pintor também meio nervosinho, meio genioso, mas um gênio, que além dessa escultura também pintou o teto da capela lá do Vaticano, a capela Sistina, vale a pena dar uma olhadinha. Então, eu tenho aqui o Michelangelo, super, super, muito bom. Tem um filme dele, ele é de um caráter, de uma personalidade incrível, né? Aqui, ele pintou a capela Sistina, né? Em Roma, como eu disse, e sobre a Camille Chadeau, ela mostra desde cedo seu talento em deixar, em produzir as esculturas delas com o quê? Que parecia, assim, meio bárbaro na época, né? Mas ela se destacou muito, principalmente com a arte novo, né? Lá naquela questão em que estava entrando na arte moderna. Bom, então vamos lá. Número 1, vamos junto comigo. Para produzir uma escultura, os artistas podem usar diversas matérias-primas. Então, o que você acha que pode ser feito para usar uma, fazer uma escultura? Argila? Sim. Mármore? Sim. Bronze? Sim. Plástico? Também. Todo? Sim. Para essas duas que a gente viu aqui em cima. Pietá foi feita no mármore, tá? Como eu falei para vocês, lá na Idade Média eram talhadas no mármore. Pensa quanto mármore é duro para fazer. E depois a Camille já usou o bronze, né? Então, todos esses materiais, hoje em dia tem uma gama, né? Faço escultura no plástico, esculturas modernas. Número 2, a escultura Pietá foi produzida quando Michelangelo tinha apenas 23 anos e foi encomendado por um cardeal francês chamado Jambiler, de larguras. O que está representado nessa obra? Lembra que eu falei para vocês que era a Virgem Maria segurando Jesus morto em seus braços? Bom, então, ali, né? O autor, o Michelangelo, ele vivia na Idade Média. Então, como qualquer cidadão da Idade Média, inclusive os artistas que representam a obra, eles retratam ali a questão do mundo em que eles vivem. Então, foi encomendado por um cardeal, ou seja, alguém da igreja, uma escultura Piedade. Então, ele fez o quê? Maria com Jesus morto nos braços. Então, a escultura Valsa é considerada uma das obras finas da Camille. O que está sendo representado? Uma mulher e um homem dançando valsa. Ai, linda, gente, linda. Vamos voltar lá para ver. Olha que linda. É uma obra-prima isso aqui. Foi feita no bronze, bronze derretido. Ela fez os dois, dançando valsa. Um beijinho, né, gente? A gente está no capítulo do amor, não se esqueçam disso. Bom, de que forma o capítulo de cada escultura... De que forma o título de cada escultura se relaciona com a arte? Pietá. Pietá significa piedade, que vem de sofrimento, e compaixão, que gera um sentimento de compaixão para quem observa. Então, quem olha uma mãe com um filho morto nos braços, como Maria, sente a dor que ela. E a Valsa? O que ela desperta na gente? Um casal dançando e se beijando ali, né? Lembrando que a Valsa, quando lançou, era considerada uma dança indecente. Muito, dançava muito perto. A Valsa, o título, sugere o que está acontecendo. Um casal valsando, né? Tão perto, tão perto que acabou quase ali. Para mim, tinha um beijo ali, não tinha não. Sim, que observa a expressão facial dos personagens em cada uma das esculturas. O que essas expressões demonstram? Então, vamos voltar lá para a gente olhar. Compaixão. Eu falei que estava tendo um beijo aqui. E aqui, romantismo. Compaixão, tristeza, romantismo, amor. Bem, isso. De que aproximam os sentimentos demonstrados? Bom, eles aproximam porque sentem o amor que os personagens sentem. Mesmo que forma diferente. E de que forma esses sentimentos se distanciam? Bom, então aqui eu tenho o amor e o sofrimento, né? A forma Pietá é melancólica e a valsa é romântica. Vamos lá, então. Opa, pulou demais. Pulou para trás? Pulou de costas? Eita. Queridos, então, olha só. Vejam bem. A escultura Pietá apresenta uma faixa que cruza o corpo de Maria. Na faixa está assinado o nome do escultor Michelangelo, que tinha 23 anos quando ele surgiu. Só a assinatura ocorreu por causa da descrença das pessoas de que alguém tão jovem pudesse realizar uma arte como essa. Eu falei que ele era genioso. Ele foi lá e pá, escreveu o nomezão dele lá na obra. Então, por que as pessoas faziam essa questão da idade em relação à criação artística? Porque aqui ninguém acreditava que uma pessoa tão jovem pudesse ter criado uma escultura tão magnífica quanto Pietá. Esse aqui é o Michelangelo, só que ele fez quando ele tinha 23 anos. Daí ele veio na faixa aqui, que está pequenininho, mas aqui na faixa tem a assinatura dele, dá para ver. Vou procurar uma foto mais nítida para mostrar para vocês depois. Número 7, estamos acabando. Como você viu na leitura 1, a arte novo, falei da arte novo e a Camille. A arte novo foi aquele movimento que renovou a arte lá no final do século XIX. Ele rompeu com o tradicionalismo, ele rejeitou aquelas fotos tradicionais, esculturas tradicionais. Então, com base nisso, qual das obras se insere nesse contexto? A da Camille, a balsa, porque ela é feita. Primeiramente, no bronze, ela tem um ângulo que você pode ver meio que em 3D. Então, coloca aí. O ângulo pode ser observado dos três lados e ela praticamente você vê o casal dançando. Então, está bem fora dos padrões aí. Porque normalmente as esculturas eram assim. Você via de frente, não tinha nada nas costas. A dela ali é em 3D. B, identifique quais são os elementos que reforçam essa característica. A forma como o casal está abraçado, eita, não podia nem dançar a valsa, quanto mais fazer uma escultura de um casal dançando a valsa e se beijando. O jeito que os corpos estão posicionados é abraçado demais, para o meu gosto. Está abraçado demais. O que obriga o leitor a olhar a partir de diversos ângulos. Quando você pega a obra ou uma imitação, no caso, nunca peguei a real, você olha de vários lados para você entender ali. Aí você vai girando, eles estão dançando. É incrível, incrível, incrível. As duas esculturas foram produzidas em épocas diferentes, e por esse motivo apresentam características peculiares, distintas umas às outras. Gente, Pietá está aqui em 1900. Pietá está aqui na Idade Média. A valsa está aqui, pertinho de mim, que é a arte nova. Relaciona as colunas. Quem se aproxima com as obras da Antiguidade Clássica, de forma a buscar a perfeição? Perfeição, a clássica é lá da Grécia. Qual é que está lá buscando a Grécia? Pietá. Quem que tem um estudo e representação exata do caráter humano? Pietá. Nova concepção. Quem traz uma nova concepção da realidade de formas que evidenciam o movimento? Quem, quem, quem? A valsa. É isso aí. Então, próxima aula, poesia e arte. Ai, professora, sim, nós já vimos obras de arte nos passando mensagens, nós já vimos esculturas, e nós vamos ver poesias relacionadas com a arte. Vamos ampliar aí nossos horizontes, porque quando a gente pensa em língua portuguesa, a gente pensa, tem texto, tem textão, tem textão. Bom, queridos, é isso. Beijo, fica com Deus e até a próxima aula.